haha When we were born... ...we were raised... ...and we were raised... ...and we were raised... The first leap was ever used... This day... Now... This day... The last day... In between... Música 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 sem conhecimento de futebol nesta futebol nesta futebol nesta futebol emagre a aprendiz a aprendiz era um não tinha futebol Sim. Música 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 os gargantos, os gargantos e os gargantos Eeeh Amade que é Vadea da Amadeira Virei Leonade que é Saga do Ilimita Anche America gira gira inatica Isra Vumada Rabu Omecí Ipsa Amigo Pau Anadica Obitirata Caracolade Mário Anadice Omecí Ipsa Amigo Pau